Quando o sol amanhecer Ê, Roger B, só passa a música boa Eita Aqui, ó, você ouve só as melhores Vem aí, ó, mais uma música maravilhosa pra você Banda Agentes da Imaginação Iguais a mim Essa é maravilhosa Tô roqueiro Tua caveira diz que você é É só um alguém igual a mim Morreu e apodreceu Como eu, teve o mesmo fim Tua caveira diz que você é É só um alguém igual a mim Morreu e apodreceu Como eu, teve o mesmo fim O elegante, o mau caminho A celebridade E o anônimo Bebou o marco e o sujizmundo Arrogante e seu sinônimo O mais sábio dos homens Agora sou roteiro E agora sou demais de roqueiro O mais sábio dos homens E agora tem a rearada Corteiro lá e ganha do Diego Minha dos samurais E o maior que é o romano Tua caveira diz que você é É só um alguém igual a mim Morreu e apodreceu Como eu, teve o mesmo fim Tua caveira diz que você é É só um alguém igual a mim Morreu e apodreceu E como eu, teve o mesmo fim Aqui tem a imaginação Igual é de a mim Aí é rock bom Oh, para a guitarra Tá bom? Tá bom Rock Anciante um pouco desvalido Portador de mil tesouros E quem busca na vida Um sentido Tua caveira diz que você é É só um alguém igual a mim Morreu e apodreceu E como eu, teve o mesmo fim Tua caveira diz que você é É só um alguém igual a mim Morreu e apodreceu E como eu, teve o mesmo fim